Sigo pela mesma estrada Vou seguindo o meu caminho, sem destino exatamente Só não chora quem não sofre, só não sofre quem não sente Assim vou sangrando mágoas, dos que lhe abandonaram Eu também procuro os olhos, que nunca me procuraram Eu quero seguir seus passos, seja onde você for Velho amigo e companheiro, corro atrás da minha dor Eu quero seguir de perto, quero contigo aprender O maior dom dessa vida é amar e esquecer Corro doido atrás da sorte, mas a vida é tão mesquinha Companheiro, companheiro, sua dor é igual a minha O maior dom dessa vida é tão mesquinha 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 O maior dom dessa vida é tão mesquinha